Será que dá pra criar design profissional usando apenas o Canva? Hoje eu vou desmistificar e refutar a maior desculpa dos designers preguiçosos. Eu vou criar um design do absoluto zero como se fosse a minha única opção e provar que se você falou que é impossível ter um design foda, você tá errado. Ou não. Eu acho que eu arrumei pra cabeça. Hoje eu quero te mostrar que é possível ser designer gráfico profissional mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de Photoshop, apenas com experiência e conhecimentos sólidos sobre design gráfico. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28A. Se essa é a sua primeira vez, aqui fica à vontade e vem comigo que eu vou te mostrar toda a nossa base, onde fica a nossa máquina de café, o auditório e até o nosso portal. Se você se identificar e quiser ficar, vai ser muito bem-vindo. É só se inscrever e dar uma olhada nos links aqui na descrição. Agora chega de formalidades e bora criar essa bagaça pra ver se vai dar certo. Já comenta aí se você acha que vai dar bom ou ruim, sem trapacear. Pra gente poder testar e descobrir se realmente dá pra criar um design profissional usando apenas o Canva, eu vou criar um design de Pet Shop, sem colocar nenhuma gota de Photoshop, Illustrator ou qualquer outra ferramenta que eu tô habituado a trabalhar. O último design que eu criei aqui no Canva foi esse aqui, em um tutorial aqui no canal. Provavelmente deve fazer aí um ou dois anos que tem esse tutorial. Então tem muita coisa aqui que eu vou ficar perdido, não vou saber e pode até existir formas melhores de se criar ou fazer o que eu vou fazer. Então vamos começar. Quais tamanhos? Vai ser 1080x1350. Já tá aqui essa imagem e mais duas bolhas que eu encontrei no PNG Egg. Eu vou começar adicionando esse cachorro aqui, porque ele vai ser o nosso elemento principal. E vai ficar bem grandão, apesar de que a qualidade da imagem foi reduzida, porque eu não tenho conta no Remove BG. Vamos deixar esse cachorro aqui. Pro fundo, a gente vai usar uma forma. Vamos ordenar isso aqui pra colocar ele pra baixo, clicando com o botão direito, camada, enviar pra trás. Vamos mudar aqui a cor pra um seando bem clarinho e mais azul. Vamos adicionar então um texto. Lembrando que a gente tá criando primeiro a estrutura, tá? Então vamos colocar um título. Aqui vai ter que ficar bem grande, porque a gente vai organizar isso aqui. Dê o para o seu. Vai ficar. Olha que essa Anton aqui ficou legal. Vamos usar essa Anton aqui no tamanho 34. Colocar dentro aqui dessas margens que tá aparecendo. Diminui aqui esse espação que tem pra gente ter um controle melhor. Melhor cuidado, a gente vai encontrar uma fonte aqui. Olha essa Gagalin. Interessante essa fonte. Vamos colocar isso aqui no 55. Diminuir aqui o espaço. O melhor companheiro também vai ficar no Gagalin. Também no 55. Pode diminuir aqui. Ao invés de melhor cuidado, vamos dar melhor banho. Vai ficar mais interessante, porque a gente vai falar de banho e tosse. Desbloqueia essa imagem aqui, pra gente poder diminuir só um pouquinho. E descer um pouco mais, pra ter mais espaço. Botão direito, bloqueia. E eu acho que eu não vou deixar essa fonte não. Eu tô vendo agora, ela tá com um aspecto bem amador, né? Já a gente muda ela. Pega aqui para o seu. Duplica. Vamos adicionar aqui embaixo. Banho e tosa. Pode ficar mais ou menos aqui. Duplica a partir de... Também deixa aqui. Duplica 19 e 90. O 19 vai ter que ficar separado, porque a gente não consegue controlar as dimensões separadas. separadamente, de cada letra. Então deixa aqui o 19, duplica. Coloca vírgula 90, pra você conseguir posicionar dessa forma. Depois, duplica aqui o texto. Agende agora. Duplica. 5, 5, 5, 5, 28, 17, 11. E coloca WhatsApp. Vamos selecionar aqui os três. Arrastar um pouquinho mais pra cima, porque vai ficar tudo alinhado nessa esquerda aqui. Vamos organizar então essas coisas aqui. Começando por essas fontes, que eu achei ela interessante no começo, mas agora eu já não gostei mais. Vamos deixar essa Anton. Assim a gente usa uma fonte só e evita esse problema de ter que ficar perdendo tempo procurando fonte. Vamos selecionar todos os textos, botão direito, alinhar elementos à esquerda. Só que pra isso a gente vai ter que ajustar as caixinhas de texto de todos os textos, né? Agora sim, seleciona, botão direito, alinhar à esquerda. Maravilha. Como é que a gente vai dispor essas informações agora? Acho que essa disposição aqui vai ficar interessante. Só não estão nos mesmos tamanhos, né? A gente joga isso pra esse cantinho aqui. Esse aqui vai lá no limite da margem. D ou também alinha pra margem. E tá faltando personalidade nessa fonte. Tá faltando aquela fonte foda que a gente pode combinar aqui. Eu vou achar uma fonte pra colocar aqui. 3 horas depois... Achei uma aqui mais ou menos. Que é essa Lazy Dog. Aqui no melhor banho, vamos usar ela também. Não é a melhor fonte do mundo, tá? Já vou adiantar isso, porque é uma fonte bem mais ou menos. Inclusive, a gente pode até trocar aqui, ó. Deu o melhor banho para seu companheiro. E aqui a gente tira o seu. Tudo numa linha só. Mas, sinceramente, essa fonte tá me dando nos nervos já. Esse DO, já vamos apagar porque tá uma porcaria também. Pronto, assim a gente resume a história. Fica com um posicionamento mais interessante. E um título mais agradável também. Ou a partir D, a gente vai aumentar. Deixar isso bem grande, posicionado próximo ali do banho e tosa. O banho e tosa, vamos colocar isso em maiúscula. Esse 19, a gente pode aumentar ele um pouco mais. Aumenta até coincidir as linhas laterais. Vamos deixar tudo junto. E esses dois aqui, a gente vai diminuir pra colocar isso dentro de um círculo. Ou até a gente pode colocar isso dentro de uma bolha. Já joga essa bolha pra cá e a gente posiciona dessa forma aqui. Seleciona tudo e vamos posicionar um pouco melhor isso aqui na direção do olho do cachorro. Esse telefone vai subir um pouco mais com todas as outras informações. Pra gente poder colocar segunda a sexta das 9 horas às 18 horas. E aqui a gente reduz o tamanho, diminui aqui até coincidir com as laterais do telefone. Esse agende agora, a gente pode testar ele nesse Lazy Dog. Não ficou legal. Vamos colocar o WhatsApp no Lazy Dog. E também não ficou muito legal, mas vamos deixar esse aqui mesmo. Quanto às cores, a gente vai usar ciano amarelo, branco e azul escuro. Esses dois textos aqui, a gente vai mudar pra um azul escuro. Vai ser um azulzão, pode ser esse aqui mesmo. Tá interessante. O telefone vai ser no mesmo azul. O preço também vai ficar no azul. Esse para o... E as demais informações, os demais textos, vamos tentar no branco ou no amarelo ou em alguma cor que seja interessante. E pra gente colocar isso tudo no azul escuro, vai ficar chato esse design. Pra caramba. Mas deixa assim por enquanto, vamos trabalhar isso aqui. Pro fundo, eu quero colocar uma textura. Pode ser essa textura aqui. Pode ser. Clica na rodinha aqui, vamos rotacionar isso. Você não tem a opção de segurar o Shift ou Alt ou Ctrl ou qualquer tecla pra isso vir em ângulo zero. Mais um problema de produtividade aqui. Mas vamos redimensionar isso aqui pra poder encaixar essa textura atrás. Botão direito, camada, enviar pra trás. E agora, a gente tem algum modo de mesclagem aqui? Eu acho que eu já tive problema com isso no passado. Não tem, né? Então a gente vai ter que tentar de uma outra forma. Com essa camada aqui da textura, a gente vai clicar em editar foto e vamos usar algum efeito de sobreposição aqui. O duotone, que é a única coisa que funciona aqui pra você mudar a cor de textura. Então vamos mudar os destaques pra um tom de azul bem clarinho, que é aquele lá que a gente tava usando. Pode ser mais ou menos aqui. E as sombras também vai ser num tom de azul. Ok. Temos aqui então uma textura. Pode apagar essa forma porque a gente não vai usar. E agora, eu quero adicionar um brilho atrás desse cachorro. Como é que a gente vai fazer isso agora, hein? Talvez aqui em círculo. E aqui a gente procura algum círculo. Esse aqui, até que é interessante. Ali aparece branco e aqui aparece preto. Mas a gente pode mudar a cor. Maravilha. Agora sim, a gente pode usar isso aqui como opacidade bem levinha. Agora sim, tá ficando interessante. Envia pra trás. Mover pra trás. Esse cara aqui, a gente pode até aumentar ele um pouco mais pra ficar na frente desse brilho. Mas eu ainda não achei o brilho. Eu quero um brilho. Esse aqui tá interessante, mas tem que ser mais desfocado ainda. Desse jeito aqui, ó. Muda a cor aqui pro branco. Joga isso pra cá. Aumenta esse cara aqui. E joga pra trás do cachorro. E se eu quiser criar uma vinheta? Se a gente colocar aqui, vinheta. Já até tem, ó. Vinheta gradiente. Tem muita coisa. Tudo na versão Pro. Tudo Pro. Não tem nada grátis. Então, se você quiser colocar uma vinheta, você vai ter que pagar. O que a gente pode fazer, então? Pode tentar usar esses gradientes nas beiradas dessa forma. Porque como a gente não tem a versão paga e não tem como criar uma vinheta aqui, a gente vai ter que adaptar. Vai ter que fazer uma gambiarra. Muda aqui as cores pra um azul escuro. Poderia ser mais claro. Também fica interessante. Mais claro. Vamos colocar mais claro, porque ficou interessante. Coloca esse cara aqui. Duplica. Coloca esse outro cara aqui. Duplica. Coloca lá pra cima. Esse cara aqui. Duplica. E coloca mais um. Pra criar essa espécie de vinheta. Bem mais ou menos. Eu quero criar bolhas aqui. Duplica isso pra cá. Aumenta bem grandona pra gente colocar aqui ou na frente do cachorro. Mas eu queria desfocar isso. Será que dá pra colocar desfoque? Dá. Tem aqui a opção de desfoque. Vamos aumentar a intensidade. Pode colocar um pouco mais de desfoque pra ela ficar aqui. Duplica. Arrasta essa bolha pra outro lado, em algum outro lugar. Duplica. Coloca essa bolinha desse lado aqui também. Pode até colocar passando um pouco na frente do texto. E olha que a gente já tem uma composição mais interessante aqui. Tá faltando cor. Primeiro eu quero adicionar aqui uma forma sinuosa atrás desse cachorro. E pode ser no amarelo. Vamos colocar aqui onda. É exatamente assim que eu quero. Mas eu quero ela do outro lado. Inverter na horizontal. Vamos aumentar isso aqui bem grande. Porque esse cara vai ficar assim. Ctrl. Abre colchetes. Pra enviar isso lá pra trás. E vamos mudar a cor disso aqui. Vai ser no amarelo. Pode ser mais ou menos assim. Tem que ser um amarelo alegre. Vamos mudar pro branco pra ver se a gente vai ter um contraste legal aqui. Só que nós temos um problema aqui. Esse cara tá na frente do brilho. Ele tem que ficar atrás do brilho. Então vamos apertar aqui o Ctrl colchete. Porque o cachorro tem que tá brilhando. Tem que ser a nossa estrela. Tem que ser o destaque desse material. Aumenta o tamanho aqui. E agora sim a gente tem uma onda mais interessante. Mais suave. Já tá tomando forma. Não tá ainda pronto. Calma. Esse cara aqui. A gente vai mudar ele pro tom de amarelo. Mas esse amarelo vai ser um tom de amarelo mais escuro. E mais alaranjado. Dessa forma. E aqui desse lado. Esse cara aqui que tá brilhando. Também. Vamos deletar esse aqui. E duplicar esse cara daqui. E assim a gente ganha um pouco mais de atenção pra cá. O preço. Vamos subir um pouquinho mais. Vamos selecionar todos esses caras aqui. Rotacionar um pouco mais. Porque eles estão flutuando. Esse melhor banho. No amarelo rola. Mas a gente pode colocar um contorno aqui. Ou talvez uma sombra. Aqui em efeitos. Vamos ver o que a gente tem. Tem sombreado. Tem até curva. Olha só. A gente pode adicionar uma curva aqui, cara. Contorno. Dá pra adicionar também um contorno. Adiciona um contorno branco. Vamos fazer a mesma coisa pro resto. Vamos selecionar aqui tudo. Coloca tudo com contorno. Aumenta a espessura aqui no máximo. Muda essas cores pro branco. E vamos ver se isso aqui vai ficar bom. Vai ficar um rosto. Esse R$19,90. Se a gente colocar nessa fonte do Lazy Dog. Olha que pode ficar interessante, hein. Então seleciona os dois. Vamos diminuir aqui os tamanhos. Pra gente ter isso dentro da bolha. Esses dois textos. Também na Lazy Dog. Será que vai ficar bom isso aqui? Banho Toss aumenta. A partir de. Também. Aqui. Parece que ficou um pouco mais agradável isso aqui. É a fonte perfeita. É a fonte que eu adoraria usar nesse projeto? Não. É a fonte que eu encontrei que deu pra usar. Então por isso a gente tá usando essa fonte. É. Ok. Já tá tomando uma cara interessante aqui. Obviamente a gente ainda precisa. Precisa ajustar melhor esses textos aqui. Porque é exatamente o texto que tá cagando nesse design. Tá. Então vamos organizar um pouco melhor aqui. Vamos ver se a gente adicionando aqui os cantinhos mais escuros ao invés do branco. A gente consegue um aspecto um pouco melhor pra isso. Porque aquele lá não tá dando não. Vamos duplicar essa bolha aqui. Pra gente poder diminui-la aqui. Colocar atrás desse cachorro aqui. Joga lá pra trás. E agora nós temos mais uma bolha ali atrás também nessa composição. Duplica mais uma. Vamos colocar essa aqui. Também um pouco menor. Aqui junto com essa daqui. Bem aqui nessa posição. Joga lá pra trás. Porque ela vai ficar atrás dessa daqui. Essa daqui. Vamos rotacionar. Pra pegar o brilho vindo desse lado. Tem um corte aqui. Tá vendo? Esse corte tá me incomodando, cara. Se a gente mexer então no desfoque. Será que a gente consegue remover aquilo? Não dá. É porque o desfoque tá muito grande. A gente rotacionar isso aqui ó. Pra cima. Porque daí esse corte vai ficar aqui onde não dá pra ver. Resolvido o problema. O que você tá achando aí? Já comenta aí. Deixa o seu comentário. Me fala o que você tá achando desse design. Eu tô gostando. Sinceramente eu tô gostando. Mas tá dando um trabalho desgraçado aqui pra criar isso aqui. Porque tem muita coisa que eu quero fazer que eu não sei onde que tá. E aí dá trabalho pra ficar procurando essa porra. Esse cachorro aqui. Vamos aqui em editar foto. Será que tem sombra aqui? Filtros. Ferramentas. Ajustar. Olha, dá pra gente aumentar a nitidez aqui, cara. Só que se aumentar muito fica feio. Pode aumentar aqui ó. 13. Claridade também vamos aumentar um pouquinho. Vibration não precisa mexer. Um toquinho de contraste. Pode tirar um pouco das sombras. E até aumentar um pouquinho da claridade. Temperatura. Pode tirar um pouquinho pra deixar mais frio. E ok. Mas aqui a gente não tem. Eu queria colocar uma sombra. Será que tem sombra aqui? E eu não tô achando? Será que eu... Inacreditável, cara. Tá na minha cara. Eu não acho essa porra. Olha só o que a gente tem agora. Mas essa sombra mexe na angulação da imagem. A gente vai ter que mudar esse ângulo. Na verdade não vai fazer nem diferença aqui, né? Pode eliminar isso aqui. Porque não vai fazer diferença. Se a luz tá vindo daqui, a sombra tá lá atrás. Então não precisa. Aqui no fundo. Vamos tentar adicionar aquela vinheta que eu descobri. Tá aqui em ajustar. Vamos descer. Adiciona uma vinheta aqui. Olha só que ficou interessante agora. Você pode adicionar uma vinheta branca. Como você pode adicionar uma vinheta escura. Só que é só no fundo, né? Aqui na parte amarela não dá. Se a gente tirar isso aqui, ó. Já não fica tão interessante. A gente vai ter que manter esses caras aqui. Pra poder ter essas beiradinhas mais escuras aqui. De uma forma que fique mais interessante. Agora, esses textos aqui. Eu quero adicionar uma sombra. Porque esse contorno não tá legal. Só ele, puro assim, não tá legal. Se a gente conseguir adicionar uma sombra. Aí dá certo. Só que pra isso, o que a gente vai ter que fazer? Duplicar esses caras. Se a gente desagrupar tudo. Duplica tudo. Posiciona aqui pra baixo. Clica lá em efeitos. Vamos mudar isso aqui pra sombreado. Coloca tudo na sombra preta. Aumenta bastante a distância pra gente ver o que tá acontecendo. Direção pode deixar no zero. Pode aumentar bastante o desfoque. Aumenta bastante a transparência. E olha só que a gente vai ter uma sombra bem mais ou menos aqui. Mudar a cor disso aqui pro branco. Pra não aparecer. Agrupa de novo. A gente joga isso pra cá. E com o atalho Ctrl, fecha colchetes. A gente tenta posicionar essa sombra aqui. Pra ver se esse efeito vai ficar legal. E ainda assim, ó. Vai ficar bem marotinho ali. Vai ficar um negócio bem zoado. Tá vendo? A gente vai ter que ficar sem esse efeito aqui. Ou a gente deixa desse jeito aqui mesmo. E bola pra frente. Não ficou ruim. Mas também não ficou bom. Já que tem contorno lá em cima. Vamos copiar esse efeito aqui. Usando esse rolinho. E posiciona aqui nesse cara. Mesma coisa pra gente posicionar no 90 também. Um design tão simples desse. Era pra ser muito rápido pra criar. Mas você não tem a ideia de quanto tempo eu tô aqui. Olha que agora ficou mais interessante. Esse WhatsApp aleatório aqui. A gente vai voltar pra Anton. Porque tá muito feio. Pode aumentar isso um pouco. Vamos organizar tudo isso aqui mais pra baixo agora. Aqui nesse telefone a gente tem que dar algum destaque pra ele. Vamos copiar os efeitos desse melhor banho aqui. E ver se a gente consegue um efeito mais interessante pra isso aqui. Ficou interessante. Só não no amarelo. Talvez no azul. Talvez mais claro. Pra chamar um pouco mais de atenção. Olha só. Só um pouquinho mais claro. Tá vendo? Nós ainda temos o bastante espaço desse lado aqui. Vamos aumentar um pouco no tamanho da imagem desse cachorro aqui. Pra gente ocupar melhor esse espaço. Essa bolha aqui. A gente pode jogar ela aqui pra baixo. Pra não atrapalhar. Agora eu vou duplicar. Essa bolha aqui. Que tá desfocada. Vou jogar ela pra cá. Nessa região. E vou jogar ela atrás do cachorro. Pode até aumentar aqui o tamanho dessa bolha. Pra gente poder tirar o recorte. Assim aquele corte que tá feio ali. A gente muda de lugar. E tá pronto o nosso design. Daria pra fazer um pouco mais de coisas aqui. Pra deixar esse design mais interessante? Daria. Com certeza. Mudar essa imagem aqui seria uma delas. Tá? Essa imagem tá em alta qualidade. Eu removi ela com alta qualidade aqui no Remove BG. 6 mil por 4 mil. Tá bem grande. Tá com uma qualidade excelente. Eu é que fiquei com preguiça de criar uma conta pra colocar essa imagem bem feita ali. Tá? Mas é só substituir. Que esse design vai ficar muito mais interessante do que tá agora. O ponto aqui é produtividade. Profissionalmente, a gente não consegue ganhar produtividade nesse tipo de site. Tá? Porque ele é mais pra pessoas que querem criar coisas simples. Profissionalmente, dá pra você criar coisa legal? Com certeza. Depende do seu conhecimento. A ferramenta não interessa. Não interessa se um marceneiro vai usar uma serra elétrica ou um serrote. Se o cara for bom, ele vai fazer com qualquer coisa. Se você sabe o que tá fazendo, se você sabe como fazer, o porquê você tá fazendo, não interessa qual ferramenta você usa. Esse design ficou assim por causa do meu conhecimento. Porque eu sei o que fazer. Sei como fazer. Obviamente, a ferramenta me limitou em muitos aspectos. Mas isso não significa que o meu design vai ficar uma porcaria só por causa dessa limitação. Eu posso ajustar, eu posso usar outros aplicativos em conjunto. Como no caso, eu tô usando o Remove BG e o Adobe Stock pra baixar as imagens. Eu não preciso ficar dependente exclusivamente do Canva. Então, a minha resposta sobre dá pra criar design profissional usando o Canva? Dá. Depende de você. Depende do seu conhecimento e da sua capacidade de criar. E esse é o tipo de coisa que eu ensino no designer de outra dimensão. É o porquê você faz as coisas. Porque você vai usar esse porquê pra colocar os elementos nas posições certas, os efeitos na hora certa, os detalhes onde devem ficar e outras coisas. O que você achou? Será que dá pra ser designer profissional usando apenas o Canva? Com a experiência que eu tenho, eu digo que sim, é possível. Mas se o seu foco é ser profissional, vai precisar de programas que te ofereçam facilidade, agilidade e estrutura pra colocar em prática qualquer processo que você tenha. Isso pra facilitar o seu trabalho e aumentar a sua produtividade. Porque isso vai te permitir ganhar mais dinheiro e esses sites ou aplicativos não vão te oferecer isso. O que você acha de eu testar outros sites ou aplicativos pra celular? Comenta aí, deixa um like. E aqui tem outro vídeo sensacional onde eu vou te mostrar a pior forma de vender design que existe e que muita gente faz. Inclusive, você pode estar fazendo também. Isso é o J1711. E esse é o nosso quadrante 28A1. E aí